Forte abraço pra vocês! E aí, tudo bem? Primeiro GF Esporte na TV de 2020, como é que foi a virada de ano? Tranquilo? Que seja um ano maravilhoso pra todos nós. E nessa primeira edição, já com a bola rolando, isso mesmo, começa hoje a 51ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Desta vez, nós teremos sete clubes do Rio de Janeiro, né? O Flamengo, infelizmente, teve que sair por conta da situação do Campeonato Carioca, né? A gente vai explicar já já pra vocês. Então, nós vamos ter Vasco, Fluminense, Botafogo, América, Nova Iguaçu, Resende e Volta Redonda. A gente daqui a pouco vai estar trazendo todos os detalhes. É uma edição especial pra bola começar a rolar em 2020. Está no ar o GF Esporte na TV. Quer ficar sabendo as principais notícias do esporte em 48 cidades de nossa região? Acesse www.gfsporte.com.br GF Esporte.com.br As notícias esportivas da nossa região em um só lugar. E começando esta primeira edição de 2020, 2 de janeiro de 2020, vamos falar dos jogos que teremos hoje. São oito partidas abrindo a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos então aí aos jogos que nós teremos neste primeiro dia. E aí todos os jogos serão transmitidos em algum local. Seja em site, TV fechada, TV aberta. Bom, vamos lá então às 15h para as 3h, a primeira partida que nós teremos. Vocês estão vendo todos os oito jogos de hoje. Às 15h para as 3h, a Federação Paulista de Futebol e o Maicuxo vão estar transmitindo União Mojim e Juventus. Às 5h da tarde, dois jogos. Ituano e Vilenense de Rondônia. Às 5h da tarde também, Grêmio, Porto Alegrense contra o Real do Distrito Federal. Às 6h da noite, Sertanzinho e Penapolense. Às 7h15 da noite, duas partidas. O Fluminense do Rio sendo o primeiro time carioca a entrar em campo contra o Socorro de Sergipe. Esse jogo passa no Sport TV. Também neste horário, Ferroviária e Petrolina de Pernambuco. Às 8h15 da noite, Goiás e Confiança de Sergipe. E fechando o primeiro dia, Palmeiras e União de Mato Grosso passando aí no Sport TV. A gente relembra para vocês então quais são as sete equipes que representam o Estado do Rio nesta copinha entre os 127 clubes participantes. Nós temos o Botafogo, o Botafogo em destaque, o América, também a equipe do Nova Iguaçu, o Fluminense, o Vasco da Gama, o Rezende, que está com um escudinho novo, né? Com essa parceria aí com o Lyon. E o Volta Redonda Futebol Clube. Primeiro grupo, grupo 4, é o grupo do Botafogo. Vamos acompanhar. No grupo do Botafogo, temos Botafogo, Noroeste, Novo Horizontino e Visão Celeste do Rio Grande do Norte. A primeira partida deste grupo será amanhã, dia 3 às 3 da tarde, entre Noroeste e Novo Horizontino e às 5 e 15, Botafogo e Visão Celeste amanhã. Nós vamos estar trazendo detalhes destes jogos, claro, com os seus jogos da sexta-feira. O Botafogo está no grupo 4, que fica sediado em Bauru e vai jogar no estádio Dr. Alfredo Castilho. E sobre o Botafogo, nós temos imagens do treino de preparação da equipe, antes de viajar, claro, para São Paulo. E também palavras dos integrantes, ou melhor, do integrante do clube se preparando e o que espera para essa copinha. Veja aí com as imagens da TV Botafogo. E aí E aí E aí E aí E aí A competição, realmente a Copa São Paulo, ela já começa com os previsores, com o pessoal que começa a organizar, cerca de um mês antes, que é quando são divulgadas as sedes da competição. Esse ano a gente ficou na cidade de Bauru, então a gente já começa a organização dessa viagem já um mês antes, vendo o transporte, vendo o hotel que a gente vai ficar, tentando organizar essa logística da melhor forma, que não seja um hotel próximo ao estágio, para evitar grandes deslocamentos. A gente conseguiu uma parceria para a gente estar podendo antecipar os nossos treinamentos no campo do Exército, do Exército aqui na URCA, no Exerfex, que é muito importante também pela qualidade do gramado, pela qualidade dos campos. Isso ajuda muito o nosso processo de treinamento, nessa preparação até a Copinha. Realmente, com as mudanças de sede, a gente acaba sabendo somente em cima da hora. Acaba um jogo, a gente recebe a informação sobre a federação, é ela que divulga o local onde a gente vai estar mudando de sede. Esses deslocamentos são grandes, e a gente acaba sabendo muito em cima da hora. É por vontade deles, é por escolha própria deles, eles organizam e informam a gente. Toda essa logística que a gente tem que montar um mês de antecedência para essa cidade, a gente descobre e tem que moldar em 12 horas, 24 horas no máximo, até essa outra cidade. Então, essa é uma das grandes dificuldades na competição, mas graças a Deus, por todos esses sete anos, a gente conseguiu dar o máximo de qualidade possível para os atletas, organizar toda a logística por fora, para que a gente possa se preocupar em treinamento e em torno de competição, para que a gente possa se preocupar. E a gente vai ter um salto no mar, a gente vai se encontrar em cada vitória. churrasquinhos acompanhados de arroz, feijão tropeiro, molho à campanha, farofa e batata frita. E aos domingos, combo 1, um frango assado com meia quentinha de salpicão e farofa. E no combo 2, frango assado com uma quentinha inteira de arroz, meia quentinha de salpicão, meia quentinha de tropeiro e farofa. Churrasquinho do Muniz, Avenida Arthur Nogueira, 311 no Nova Brasília. Teleentrega 999273599 e 997973965. Aceitamos todos os cartões de crédito. A velocidade, o passe, o arredeço, o mergulho, o salto no ar, a gente vai se encontrar em cada vitória. GFSporte.com.br As notícias esportivas da nossa região em um só lugar. De volta com o nosso GFSporte na TV. Destaque agora para os outros grupos. Primeiro grupo, primeiro bloco, a gente falou do Botafogo. Vamos aos outros grupos do Rio de Janeiro que vão estar disputando esta edição da Copinha. Aí a gente mostra o grupo 8, onde está o Volta Redonda. O Volta Redonda está no grupo 8, sediado na cidade de Porto Feliz. E jogará as três partidas deste grupo no estádio Ernesto Rocco. Desportivo Brasil, Galvez do Acre e o América Mineiro são os times que estão no grupo do Volta Redonda. Ele vai estar estreando amanhã. Programa Americano na TV, todos os domingos, inédito, uma da tarde, na plena TV. E reprises em vários horários. Americano na TV. Apresentação, jornalista Danieli Santos. O Nova Iguaçu está no grupo do Mirassol, do Linhares, do Espírito Santo e do Joinville. O Nova Iguaçu estreia contra o Joinville amanhã às 8 da noite. Antes, às 15 para as 6 da noite, Mirassol e Linhares vão estar se enfrentando. Esse grupo, que é o grupo 10, está sediado em Bálsamo. Vão jogar no estádio Manuel Francisco Ferreira. Mais um grupo para você, o grupo do Fluminense. É o grupo 15, que estreia hoje. O Fluminense está no grupo com Socorro de Sergipe, Ituano e Vilenense de Rondônia. O Fluminense joga hoje às 7 e 15 da noite, com transmissão do Sport TV. Antes, às 5 da tarde, tem Ituano e Vilenense de Rondônia. Fluminense e o grupo 15 estão sediados em Itu. E vão jogar as suas partidas no Novelli Júnior. O Fluminense, o destaque do Fluminense, o treinador do Fluminense, também falou dessa expectativa para disputar a Copinha. Você acompanha as imagens. Bom dia, torcedor Tricolor. Eduardo Oliveira, treinador do Sub-20. Com uma grande satisfação representar o Fluminense, com uma geração de muita qualidade, focada no que a gente vai fazer lá. O momento agora é de estar concentrado na viagem, chegar lá e descansar. E aí, a partir de amanhã, já se preparar para o jogo da noite, que é a nossa estreia. Com transmissão ao vivo, a gente conta com o apoio do torcedor Tricolor, para que a gente possa fazer uma boa partida e dar seguimento ao nosso planejamento de evolução, o jogo a jogo. Um grande abraço aí. A gente vai se falando nos próximos dias e a gente conta com o seu apoio. Tá aí, boa sorte ao Fluminense, o primeiro time do Rio a entrar em campo nesta quinta-feira de abertura da Copinha. Um rápido intervalo e a gente volta já já com a parte final do GF Esporte na TV, falando dos outros grupos envolvendo os times do Rio de Janeiro, nessa edição especial, a primeira de 2020, voltado para a Copinha, onde a bola efetivamente começa a rolar no Brasil nessa temporada. A gente volta já. Legal, boa sorte para o fogão. A Copinha, o Botafogo nunca conquistou. Vamos ver nessa temporada se vai fazer bonito. Não é fácil. Vamos a um rápido intervalo e já já voltamos com a sequência do GF Esporte na TV. GF Esporte.com.br As notícias esportivas da nossa região em um só lugar. Legenda Adriana Zanotto GF Esporte.com.br As notícias esportivas da nossa região em um só lugar. Campos Atlético Associação, o roxinho de Campos. Seja sócio do Campos, planos light, prêmio e especial. Garanta sua vaga nos jogos do roxinho e eventos do clube, além de diversos benefícios para os sócios em redes parceiras. Saiba todos os detalhes em www.camposatleticoassociação.com.br Campos Refrigeração, motores para geladeiras, placas para máquinas de lavar, todas as peças para lavadoras, peças para geladeiras, placas para geladeiras, de todas as marcas. Atendimento em domicílios, anote o telefone 2722-1266. Vá a Campos Refrigeração. Fica na rua Oliveira Botelho, 163, no centro de Campos. Direção Afonso Celso Pacheco. Primeira fase, no estádio, o professor Dario Rodrigues Leite. Grupo 30, o grupo do Mequinha, o grupo do América, estreando amanhã, sexta-feira. O América está no grupo do Flamengo de São Paulo, Guarulhos e Santa Cruz de Pernambuco. O América estreia contra o Santa Cruz, na manhã, às 3h15 da tarde. Antes, 1h da tarde, Flamengo e Guarulhos. O grupo 30 está sediado em Guarulhos. E vão jogar no estádio Antônio Soares de Oliveira. E aí, fica aquela pergunta. O Flamengo, vamos lá relembrar para quem não está ciente. O Flamengo profissional, todo mundo sabe, estendeu bastante a sua temporada. Enquanto todos os outros clubes terminaram no dia 8 de dezembro, com a última rodada do Brasileirão. O Flamengo, como campeão da Libertadores, foi disputar o Mundial. E estendeu a sua temporada até dia 21, 22, 23. Ou seja, só vai voltar para o dia 21, 22 de janeiro. E com isso, não dá tempo de preparação para esse time profissional disputar a primeira parte, a Taça Guanabara. A primeira parte do Carioca já está rolando, que é a seletiva, mas a Taça Guanabara. Com isso, a equipe sub-20 que iria disputar a Copinha, ela vai ter que disputar essa Taça Guanabara, esse início do Campeonato Carioca, pelo Flamengo. O Flamengo chegou a pedir à Federação Paulista de Futebol, organizadora da Copinha, para que pudesse abrir um senão, porque o regulamento diz o seguinte, depois de enviados os inscritos, tem uma data que você não pode mais enviar. E o Flamengo pediu para, pelo menos, abrir uma brecha nesse regulamento, em decorrência de ter disputado o Mundial, para que ele pudesse colocar boa parte da equipe sub-17 e o sub-20 em representar o Flamengo no Carioca. A Federação Paulista não cedeu, manteve o regulamento, e o Flamengo, como vai utilizar o sub-20 no início do Campeonato Carioca, teve que sair da competição. Por isso que de 128 foi para 127 clubes, e o Flamengo, tetracampeão da Copinha, não vai disputar esse ano, diminuindo de 128 para 127 clubes. Fica aí um alerta para a Federação Paulista de Futebol, porque o Flamengo, sinceramente, não teve culpa nisso. Então, a Federação possa avaliar o seguinte, vamos seguir o regulamento, mas existem situações e situações, e o Flamengo estava representando o nosso país no Mundial. Relembrando, então, os oito jogos de hoje, veja aí na tela, os oito jogos de hoje que nós teremos, em destaque, começando a Copinha, efetivamente, a partir das 15 para as 3 da tarde. União, Mogi e Juventus, teremos hoje Ituano e Vilenense, Grêmio e Real do Distrito Federal, o Sertãozinho e Penapolense, Fluminense e Socorro, Ferroviária e Petrolina, Goiás e Confiança, Palmeiras e União de Mato Grosso. Amanhã tem mais sobre a Copinha, mas amanhã também vamos ter as informações da terceira rodada da seletiva, a primeira fase do Campeonato Carioca. Tenham todos uma excelente quinta-feira. Até amanhã, pessoal. Forte abraço. Quer ficar sabendo as principais notícias do esporte em 48 cidades de nossa região? Acesse www.gfsport.com.br A velocidade, o passo, o arrebesso, o mergulho, o salto, o ar A gente vai se encontrar em cada vitória Gfsport.com.br As notícias esportivas da nossa região em um só lugar. Gfsport.com.br